Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar essa ideia de chaveiro, que é um chaveiro em coração em um formato de espiral, parece muito com uma rosa. Eu achei que ficou magnífico. É uma peça super simples de ser feita, tá? Que você pode fazer em grande quantidade, pra você tá utilizando como uma lembrancinha, pra casamento, pra qualquer festividade que você queira, tá? Você também pode utilizar essa peça pra fazer aplicações. O vídeo tá bem rapidinho, tá bem legal. Então, vamos lá! Então, vamos dar início ao nosso coração. Eu vou deixar todos os materiais aqui na descrição do vídeo. Mas, se você tiver alguma dúvida, pode deixar na área de comentários. Nós vamos iniciar com o anel mágico. Na sequência, subo duas correntes, laço, venho dentro do anel mágico e vou trabalhar aqui 12 pontos altos. Um, dois... Feito os 12 pontos altos, eu vou fechar aqui o anel mágico. E irei fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Na sequência, subo duas correntes, laço e vou trabalhar um ponto alto aqui no primeiro ponto, pegando apenas a alcinha de fora do ponto. Laço, no próximo ponto também vou pegar apenas a alcinha de fora. E vou fazer um ponto alto pra cada ponto da base, tá? Pegando apenas a alcinha de fora aqui do ponto. Pronto, gente. Terminei toda a volta, ficou dessa forma. Agora, eu vou laçar o fio e vou trabalhar naquela alcinha que a gente deixou aqui. A alcinha de trás do ponto. Vou trabalhar dois pontos altos em cada alcinha dessa. Pronto, gente. Terminei aqui toda a volta. E para a próxima volta, nós vamos trabalhar pegando essas alcinhas aqui que ficam atrás do ponto, tá? Então, é nessas alcinhas que nós iremos continuar o nosso trabalho. Para fazer a ponta do coração, vou laçar a minha agulha por duas vezes, venho aqui na alcinha de trás. E vou fazer aqui um ponto alto duplo. Fico com quatro alcinhas e vou tirando de duas em duas. Agora, laço por três vezes, venho aqui no mesmo ponto, vou laçar e vou tirar de duas em duas pra gente fazer um ponto alto triplo. Agora, faremos um ponto picô, fazendo duas correntinhas. Venho aqui, pego essas duas alcinhas de cima do ponto e faço um ponto baixíssimo. Agora, nós iremos repetir esses dois pontos. Começaremos pelo ponto alto triplo. Dou três laçadas na agulha, volto no mesmo espaço e vou tirando de duas em duas alcinhas. Agora, laço por duas vezes, venho no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto duplo. Agora, para o próximo ponto, laço por duas vezes, pego aqui a próxima alcinha e faço aqui dois pontos altos duplos. Um, no mesmo espaço, o segundo. Laço agora por três vezes e nas duas próximas alcinhas, nós faremos três pontos altos triplos em cada uma delas, tá? Fiz aqui o primeiro. E se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar aí o seu like e inscreva-se no canal caso você não seja inscrita ainda. Ative também as notificações pra você não perder nenhuma novidade. E agora, o terceiro. No próximo ponto, você vai repetir mais três pontos altos triplos. Pronto. Feita a sequência com os pontos altos triplos, agora eu vou laçar meu fio por três vezes. Venho aqui na próxima alcinha, faço um ponto alto triplo. E no mesmo ponto, faço um ponto alto duplo. Laço por duas vezes. No próximo ponto... Farei um ponto alto duplo. Laço uma vez só, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Laço por uma vez, venho no próximo ponto. Faço um ponto médio, fico com três alcinhas. Laço e tiro as três alças. E finalizo fazendo um ponto baixo aqui no mesmo espaço. E agora, nós poderemos caminhar aqui para o próximo ponto com um ponto baixíssimo e arrematar a nossa peça. Já arrematei aqui a minha peça. E para completar, eu vou utilizar uma miçanguinha e uma agulha de tapeceiro pra gente poder aplicar aqui na nossa peça, tá? Pra dar uma incrementada a mais no nosso chaveiro. Você pode usar a sua criatividade aí pra fazer... Pra colocar outras coisas aqui, tá? Pra incrementar mais ainda a sua peça. Então, passei o fio aqui pra trás. E aqui eu vou esconder essa sobrinha de fio. Enquanto, gente, chaveiro finalizado. Espero que você tenha gostado do resultado final. Muito obrigada por assistir até aqui. Inscreva-se no canal caso você não seja inscrita ainda. Até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau! Tchau!